Bom dia meus amores, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui pra vocês Vou fazer uma caminhadazinha aqui no condomínio que a minha irmã mora rapidinho E já já vou a farmácia meus amores Fiz minha caminhada, agora passei aqui na farmácia para comprar uma vitamina pra Isabela Que a pediatra passou, coisa rápida gente E vamos comigo meus amores Agora meus amores, dá um pulinho no supermercado rápido com minha irmã e meu sobrinho E depois te esperar pra casa porque tá uma correria hoje, meus amores, com esses preparativos E aí 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 Amores Esse supermercado que a gente veio É maravilhoso Tem tudo, viu Tudo que vocês pensarem, amores De alimentos a De alimentos a Ok Produtos de limpeza, tudo Comida, tudo Gente, lanche E a gente não poderia deixar Sair sem levar uns lanches daqui Porque são muito gostosos Esses pãos de queijo mesmo Uma delícia Tortas deliciosas, gente Amo de paixão Ai Fazer o café da manhã, né Uma jantinha Básica Assim Colocar umas Guloseminhas Deliciosas Ai, gente Tem pão Tudo em variedades aqui Tudo de maravilhoso, viu Maravilhoso mesmo Cada pão gostoso Então a gente fica sem saber O que levar Mas enfim, né Vamos levar alguns Para tomar café E é isso Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Amores, fiquei pra lavar os pratos, viu? Pois é, lavar os pratos Fiquem todos com Deus Espero que vocês gostem do vídeo Um grande beijo e até os próximos vídeos Porque por aqui agora é comigo Lá vai esses pratos Tchau, tchau, tchau!